É paper view, é paper view pra quem é dono, né? É, é. Tá aqui, parado. Vem cá, é muito. É, a coisa de escalou, as coisas escalou tão seriamente, né, essa luta, ela foi alçando patamares, bola, você sabia que vai passar na Globo a luta? Não sabia. A luta vai passar na Globo. Caralho, meu. É. Depois do Alto Assoas. Olha o que o... Desculpa, mas... O que vocês estão causando, velho. O que o Bambam conseguiu, né, Popó? Não, é porque é o seguinte, ele fez o seguinte, ele achou a ponte, né, e naquela ponte, é, 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 ele fez uma coisa legal, eu vou pegar aquela pontezinha aqui e vou fazer assim pra cima com ela. E aí eu tava lá naquela ponte do outro lado, tranquilo, de boa. Tomando só uma água de coco. Tomando só água de coco na Bahia, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco veio o cara fazendo a maior zoada. Do nada. A maior zoada, do nada, do nada, do nada. Agora, por que isso tudo que vocês não sabem? Só porque eu não fiz um podcast dele. Ah. Sério. Você não fez um podcast e desafiou pra lutar. Ele queria fazer um podcast comigo. Tá bem que você não é espadachinha, meu. Online ainda. Entendeu? Online. É. Ele queria fazer um podcast comigo e eu... Me esquivando. Me esquivando, aquela coisa toda, aquele negócio todo. Aí uma pessoa dele também ligou pra mim, popó, o Bambam quer falar com você. Aí, cara, pô, ele tá te ligando, você não tá atendendo aquele negócio todo, aquele negócio todo, aquela coisa toda. E eu não fiz podcast, terminou não fazendo. E aí ele começou a falar que não era meu amigo. Ele ficou chateado. Ficou chateado, aquela coisa toda. E começou a me desafiar. É, foi. Puta desafio, Bambam. Ele é tão besta. Que até por ir, até porque eu não fui pro podcast dele, ele brigou, tá brigando comigo. Ele queria decidir no ringue. Então a gente vai decidir. Bom, ele vai acabar subindo. Cara, que loucura, velho. Assim, eu tô com... Só pra você ter ideia, o nível do louco que ele é. Imagine. Bola me convida, vocês dão, me convida pro Ticapete. Aí você fala, não vou. Você não consegue falar. Ah, vou te bater. Eu vou pra brigar com ele. Vamos pro ringue, caralho. Mas se for eu, Carioca, o Cadu, o Alpizeiro e o Zaque, a gente apanha. Mas ele surfou a onda daquela luta do Whindersson, né? Do Whindersson, é. Que foi uma coisa legal. Ele já veio de lá, já procurando algumas coisas que foi justamente na época que a Ah, mas não foi isso aqui. Ele quer o raiva, ele quer o raiva. Foi um negócio que deu uma grana. É pra comprar o ventilador. O Pô, o Pô, o Pô, quando ele tá morando, pra treinar. Você comprou o ventilador pra ele ou não? Rapaz, o ventilador eu vou levar no dia da luta pra ele. Você vai levar? Vou levar o ventilador pra ele. Entra com o ventilador. Caralho, caralho, pega esse aqui. Cadê? Olha o ventilador.